Bom, agora quer tirar outra filhinha? Miúdo. Ainda não fizeste nada? Vou tirar uma. É, que anda bruto. Ah, não queres? Tinha que me sair, tinha que me sair este, lá está. Muito bem. Portanto, eu coleciono carros, e tu? Porque é que... Parece de propósito. O gajo que ganha mais mulheres sai-lhe dinheiro. O gajo que gosta mais certo. A mim tinha que ser mulher. O homem gasta mais mulheres. Gasta mais mulheres. Agora estás pela conta. O que é que eu posso dar? Estás pela tua conta. Eu gosto muito das mulheres. Acho que as mulheres são muito importantes. É um ser mais perfeito. Ao cima da terra. No meu caso, tenho uma grande mulher. E então... Pois ela é enorme, tem um método aí quente. É a maior que eu. Não, mas é verdade, mas é um... É um pilar. Uma base. Enfim. Desfaz... Enfim, eu acho que as mulheres são muito importantes na nossa vida. É verdade. A minha é importantíssima. A mulher dela é importantíssima na minha vida também. Estou brincando. Estou brincando, Ana. Imagina. Estou brincando, Ana. E as vossas mulheres também são importantíssimas na minha vida. Exatamente. Eu estou também importantíssima na minha vida. Não, as mulheres são muito importantes. Aliás... Eu não consegui fazer metade das coisas se não fosse a Ana. Se não fosse uma grande mulher ao meu lado. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que por trás de um grande homem está a ser uma grande mulher. Olha, isso é uma boa frase nunca... Mas é verdade. É ou é verdade? É ou é verdade? Nós temos estado aqui a fazer um vasto repertório de lugares como hoje. Exatamente. Só dizemos frases... É fantástico em termos de originalidade. É o que pode arranjar também. É um bom momento de televisão. É um bom momento de televisão. É que elas sejam mulheres. Ou seja, diferentes. Muitas vezes chatas. Muitas vezes falam... Complicadas. Quando nós estamos... Querem falar sobre a filosofia e o mundo e a origem das espécies. Quando nós estamos cheios de sono para adormecer. Muitas vezes querem... Tem as conversas sobre... A nossa relação está bem. Vamos a fazer uma análise profunda da nossa relação. Quando nós chegamos depois de tentar trabalhar de 14 anos. É pá, mas é isso é questão muito maravilhosa. Não sei isso, claro. Não é? É... É questão maravilhosa. Se não eram... Se fossem homens também não era... O homem deve ser o homem. Isto é uma frase... O homem é o homem. Pá, fala... O homem é o homem. É uma melhor do carro. O seu dinheiro e tal. O homem é o homem. Deve é ter a capacidade de participar do mundo dela sem qualquer preconceito. Acho que as mulheres ligam os complicadores ou não? Às vezes. E nós? Mais do que nós. Mais do que nós ou não? A paz. Eu acho que os homens são mais práticos. São mais práticos. Serem muito básicos. Lá falta a coisa da peça do carro, mas nós vamos diretamente ao objetivo. E as mulheres... Pois. Mas isso porque tem muitas ligações lá dentro. Aquilo está tudo muito ligado. É muito maluco. É pá, mas é assim... Nós conseguem fazer mais coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo. Exatamente. Eu não consigo. As mulheres conseguem. As mulheres são um ser quase perfeito. Isso é verdade.